Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Bom dia Marquinhos, jogue seus cabelos pra mim Bom dia Mas tamo aqui, firme e forte Joguei hein man Digo mais Vou matar esse eco Falei ou não falei que ia matar ele? Cantei a bola ou não cantei a bola rapaz? Chegou o soraca Eu vou reto, eu vou reto Mano é muito boneco de cor nessas porra né Talvez soraca mano, sei lá esse boneco eu tenho raiva dele velho Nossa Catarina vai morrer ainda velho Ai não bota fé Vai Marquinhos, vai Marquinhos Marquinhos É o Ques É o Ques É o Ques É o Marquinhos Na sala de animação é tudo igual gente Tem diferença não Ah esse cara vai sair vivo velho Porra o Miás jogou bem Ele tinha zonias Ah não, o cara tá aqui O cara tá aqui Ah, cê é louco doidão Cê é louco viado Cê é louco, cê é louco Eu sou muito man essa porra velho Pai tá chato Laranja ali Se for laranja eu já sei aonde Cê é de onde eu tô? Agora eu não sei Meu Deus, alguém vai cair Não, não era Ah mano Qual é doidão? Barão um minuto Barãozinho um minuto Jogando suave aqui Fazer o fácil rapaziada Bem de boa Leva, leva, leva Bem de boa Resetar faz Barão Next, 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 next Quem tá tryhard é next Quem tá tryhard é next Nexus Nexus Bate, bate Não vai dar Dudu acho Bate Margui Bate Ah, caralho Último auto-ataque É incertinho Último auto-ataque Dudu Última mãozinha Dudu Último auto-ataque Ih, rolou treta bot Eu vou descer Joguei muito, joguei muito Fodas, fodas, fodas Fodas, fodas Fodas, fodas, fodas Fodas, fodas Caralho, rapaziada Só foda-se Essa é uma palavra Mas joguei muito Fodas Não dá pra fazer nada Ai Ô, doidão Abana ele, é só pra ele Será que eu mato aqui, Dudu? Você confia, véi? Mata, mata, mata Mas você morre Se azoi tiver flash, fodeu Sangue de Jesus tem poder, mano O cara é muito bom no passinho Nossa, não, não, não Esse passinho foi Não, tira o chapéu Pelo passinho do cara, mano Ô, por que que eu tô de cronômetro, viado? Ô, nós dive, esse cara Eu tenho cronômetro, eu tenho cronômetro Nós dive ele Que aí Não, desleva, não, desleva Não, desleva Não, desleva Meu Deus, meu Deus Não vai não, não vai não Nice, nice Nossa, baita o cara certinho O time me curando, mano Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar Ai, meu Deus Tô chegando Bora, 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 bora Deixa pra mim Pega Pega ele, pega ele, pega ele Vou pegar, tô nem aí Tô vivo, tô vivo, tô vivo Ai, zico, mano Caralho, que doideira, véi Olha o cronômetro sendo worth, mano O cronômetro foi o worth, time Peraí, deixa eu mudar aqui Mano, o pagodinho Eita, porra Uai, mano Esse gank japonês aí É de gringo É de japonês mesmo, mano Arigato for the gank aí, ô Como é que é o nick do guerreiro, mano I've been drinking all night Just excuse me, I don't know what I'm saying All these bitches, I don't know what I'm saying I'll just swing it, I don't know what I'm saying I've been drinking all night Please come get me, I just had my love